Pronto. Um progresso. Eu estou sem assistente técnico. Ok? Acho que sim. Está sendo transmitida a ouvida. Boa tarde a todos. A venda número legal, declaro aberta a sessão extraordinária da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, do dia 30 de novembro de 2023. Inicialmente, cumprimento o desembargador Francisco Tarcís Guedes de Mandeiro de Júnior, cumprimento o desembargador Carlos Alberto Trindade Rebonato, saúdo também o procurador do trabalho, doutor Nipa Bemis, Fabrício Maia, diretora de secretaria do Instituto André, outros advogados, servidores, estagiários, que dão suporte aqui à sessão. E desejo a todos um excelente restante de dia. No horário das comunicações, o desembargador Tassígio. Presidente, só desejar a todos uma boa tarde e uma boa sessão. Pois não, o desembargador Rebonato. Da mesma forma, boa tarde para todos nós. Uma boa sessão. Ok, obrigado. Doutor Nico Adenos. Boa tarde a todos e queria apenas desejar uma excelente tarde de julgamentos. Obrigado, então vamos dar início à pauta. André, pode chamar o primeiro processo. Na sala com dez processos, relator desembargador Rebonato, número 486, dígito 45, ano 2022, da 17ª Vara, recorrente a Aurélio Alves Barbosa, recorrido com sócio à costa Edro Construções. Ambos haviam pedido sustentação, mas nenhum sustentou. Sr. Presidente, só um minutinho. Oi, não. Estou tendo acesso. Não, não está visualizando, não? A sala Rebonato, tem uma sala Rebonato Roseli. Não, é uma que... Não é essa, né? É essa, extra. Mas tem zero processo para mim. Não tem uma sala com dez processos? Eu estou no dia... Vê lá, amor. Vê lá. Não estou tendo visualizações. Está escrito sala aberta. Pois é, porque já está pregoado. Eu posso sair e entrar de novo para contar. Houve uma mensagem para mim aqui que eu teria que me logar com o Tolkien. Eu nunca me logo com o Tolkien. Aliás, nem estou com ele aqui. Eu sempre logo com o CPF, com o Facilitato. Mas eu saio de novo, vou sair de novo, ok? Vou fazer exatamente isso, certo? Sair e entrar novamente. Só tem uma sala presencial, né? Não tem processo virtual, não. Tem processo virtual? Não tem processo virtual. Só um salve a ver. Pousou um instante, a gente está vendo aqui o que aconteceu. Vamos ver. Primeira turma, desembargador convocado, magistrado. Registrado. Dia 30. Zero processo. Fiz de novo. Não abre nada. E, né? Prazer aqui. E... Tem processo virtual na pauta. Na pauta que foi publicada. A primeira turma. Tem processo virtual, mas não está aparecendo aqui o processo, só a presencial. Aqui, eu estou com a pauta aberta. Opa, doutor. Eu entrei pela doutora Maria José. Está aqui. Eu entrei na página da doutora Maria José. E é o processo 486. Pronto. Eu estou tendo acesso por aqui, pela sala da doutora Maria José. Então, podemos prosseguir, né? Sim. Bom, aqui foi... Na sessão do dia 23, você necessitou de examinar a questão do mérito, não é isso? O processo foi remetido ao relator Rebonato para prosseguir na análise do mérito, uma vez que a maioria da turma rejeitou a preliminar de nulidade do processo ao processamento do direito de defesa. Aí, a sustentação oral ficou para hoje, não é isso? O advogado do reclamante, doutora Marina Lima de Darrocha, não compareceu no dia designado para sustentar, no dia 23 de agosto. E o advogado, Emmanuel Martinelli de Araújo, pela empresa, compareceu online, mas seu escritório é em Fortaleza. Não, eu vim presencial, boa tarde a todos. Eu estive aqui, mas eu fiz sustentação em relação só para eliminar. Só para eliminar, né? Isso. Isso no dia 23. Isso. Vim presencial. Bom, leia a conclusão, para me ver a conclusão. Fora unanimidade, conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e no mérito negar o provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Convergente, né, doutor? Satisfeições. Ok. Como está a presença da Rata? Foi, Renato. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, publicidade. Próximo. Próximo. Na sala, com dez processos, desembargador Rebonato é o relator número 330, 57, ano 2022, da 17ª Vara, recorrente União Federal, AGU, e recorrido Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Na sessão de 23 de agosto, o processo foi retirado de pauta a pedido do MPT para vistas. Nenhum desembargador chegou a votar. Não houve sustentação oral. Bem. Já está regular, já foi ao Ministério Público, né? Excelência, eu gostaria só que fosse colocado no relatório, o parecer. Eu estou regulado. Acrescentar, né? Colocar observação, né? Pode ler a conclusão, André. Por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e no mérito negar o provimento. doutor Lucas. Negar provimento ao recurso da União, não é isso? Da União, é. Perfeito. Então é convergente aos nossos interesses. Pois não. Indago apenas, excelência, tem alguma divergência? Não, sem divergência. Pois não. Então, apenas deixar aqui meu bom dia a vossas excelências e agradecer. Pois não. Obrigado, doutor Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. A sala com dez processos. Relator desembargador Rebonato, número 296252021 da 15ª Vara, recorrente Francisco Roberto Moreira de Oliveira, recorridos Rádio Verdes Mares Limitada, TV Diário Limitada, Televisão Verdes Mares Limitada, Editora Verdes Mares Limitada, Queiroz Participações Limitada. Doutor? Tem uma observação aqui. É, eu pedi para retirar de pau. Retirar não, adiar esse processo. Adiar, né? Sim. Tá bom. Já tinha pedido já há algum tempo. Passou um detalhe aqui que eu quero compilar. Está como o gabinete da doutora Maria José? Está. Eu estou na página da doutora Maria José. Na minha, eu não tenho acesso. Mas não faço questão disso, não. Eu acho que é uma questão técnica ainda. É uma questão técnica. É. Dando acesso, para mim, está ótimo. Bom, doutor Marcelo, então... Doutor Silvio, Marcelo. Doutor Silvio. Perfeito. Então, posso ficar adiado para a primeira sessão possível, né? Sim. Ok. Obrigado, doutor Silvio. Obrigado, doutor Silvio. Um abraço, felicidade. Próximo. Na sala com dez processos, o desembargador Rebonato é o relator. Número 757-28-2020, na décima-sexta vara. Recorrentes e também recorridos, Felipe Calazans de Mendonça Pereira e Banco do Nordeste do Brasil S.A. Vai sustentar pelo banco recorrente e recorrido, doutor Rafael Vitor, no lugar da doutora Maria Rosângela Chaves Braga. Pode ler a conclusão. Pode ler a conclusão. Andréa, por favor. Por unanimidade, conhecer do recurso ordinário do reclamado e no mérito dar-lhe passear o provimento para determinar que a base de cálculo das horas extras deverá ser composta pelo valor da hora normal, acrescida das parcelas de natureza salarial, nos termos da súmula 264 do colenso do TST. Corrigir erro material de forma que o reclamante fará jus ao pagamento de 22 horas e 30 minutos extras semanais, totalizando 90 horas extras mensais de 14 de setembro de 2015, início do período imprescrito, a 16 de junho de 2019, data após a qual foi transferido para Cascavel, com adicional de 50% e aplicação do divisor 220, com reflexos sobre férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, deduzidas as quantias já quitadas a tais títulos. Conhecer do recurso ordinário do reclamante e no mérito negar-lhe provimento. Custos de R$ 6 mil calculados sobre o novo valor arbitrário provisoriamente à condenação de R$ 300 mil à carga do reclamado. O Rafael, pode tentar? Boa tarde, a senhora. Eu só queria fazer uma ponderação, que inclusive foi objeto de memoriais, eu mandei para os vossos gabinetes, acerca de uma prova documental a respeito do limite de jornada de trabalho, que a nosso sentia não foi valorada corretamente pela sentença, que é o comprovante do ligamento automático do alarme da agência às 20 horas. A partir das 20 horas, ninguém pode permanecer na agência, senão o alarme não vai parar de disparar. Então, o teto da jornada foi colocado, foi entendido pela excelentíssima senhora doutora juíza doutora Aldenora, a quem eu tenho o maior respeito, mas ela não atentou para esse fato, que é uma prova documental, uma prova que não foi impugnada pelo reclamante, e que, apesar de ter havido dissonância com alguma prova testemunhal, a própria sentença observou algumas fragilidades no depoimento, porque uma das testemunhas só trabalhou até 2017, então ela não poderia precisar, a partir de 2017, o final da jornada do reclamante, e ela mesma, a própria testemunha, reafirmou a existência do alarme, que o alarme era ligado automaticamente às 20 horas, e isso está no depoimento testemunhal. Então, não haveria como a jornada ser fixada até às 21 horas. Data vênia, não houve a valoração da prova nesse ponto. Então, a única observação que eu faria era essa, para que realmente fosse valorada a prova de acordo com as inconsistências que foram encontradas no próprio depoimento, que foram registradas na sentença, algumas contradições, essa questão dele não ter trabalhado até 2019, que é a data final da fixação da jornada, e que fosse valorada essa questão do alarme automático, para que a jornada, o nosso recurso fosse provido, para que a jornada fosse fixada até às 20 horas. esse é o pedido básico da sustentação. Obrigado. Obrigado, Rafael. Desembargador Rebonato. Boa tarde. Um minuto, por favor. Só com relação às horas extras, né, que o doutor fez. Exatamente. Doutor, eu tenho outros processos, eu vou reexaminar esse detalhe levantado, em nome da boa técnica jurídica. Obrigado. Então, fica adiado também. Adiado, né, para a próxima? Estou juntando o memória e o doutor. Só por gentileza, reivito no meu gabinete. Fica adiado para a próxima, né, doutor Rebonato? Sim, próxima e desimpedido. Fica adiado, né, doutor Rebonato? Doutor, eu não sei se o advogado ainda está presente. Saiu? Saiu. Eu poderia ver agora, enquanto viu o próximo, mas se ele já saiu, não vai proletar agora a decisão. É, ele já foi. Se ele estiver aí perto, doutor, não sei se o senhor concorda sobre isso. Não, pode ser por mim. Eu peço no gabinete exatamente agora e já resolvo agora. Saiu. Ok, obrigado. Então, vamos em frente. Próximo. A sala com dez processos. Número 4540, dígito 40, 45, dígito 40, ano 2021, da quarta vara. Desembargador Rebonato é o relator. Recorrentes e recorridos, Cristielle, Félix Barroso de Lima e IREP, Sociedade de Ensino Superior Médio Fundamental Limitada. Ambos pediram para fazer sustentação oral, mas, e dia 23 de agosto, o reclamante, através do seu advogado, Fábio Araújo de Lima, já fez, e a empresa, seus advogados não compareceram a essa sessão. O processo foi adiado por determinação do relator Rebonato. Nenhum desembargador chegou a votar. Doutor Fábio, parece que está aqui, virtualmente. Eu mantenho o voto, eu retirei, mas não me estirou no processo e continua a mesma conclusão. Mas é bom o senhor proferir o voto, porque não foi feito da outra vez, foi dado só o resultado. Ah. Então, tem que fazer um resumozinho aí do... Certo. Tem gente, tem no... Fábio Araújo de Lima, não é? Doutor Fábio Araújo de Lima e doutora Mariana Fadonário de Lima e o Daniel Cidrão de Provo. Posso ler? Posso... Ah, está saído ruim, não é? Oi? Será que eu saí do ruim? Não sei. Então, pode proclamar só o resultado mesmo. Por exemplo, volto para conhecer do recurso ordinário da reclamada e no método dá-lhe parcel provimento para condenar a reclamante ao pagamento de honorários de advocatismo no percentual de 15% das parcelas da demanda em que foi sucumbente, suspendendo-se a exigibilidade de tal obrigação até que se comprove no prazo de até dois anos que deixou de ostentar em concreto a condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita. Restando vedada a compensação do referido débito com créditos obtidos em juízo. Em observância, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a DI 5766. Assim como voto, senhor presidente. Aí tem mais a complementação do recurso da reclamante, né? Ainda falta o recurso da reclamante. Ah, sim. E voto também por conhecer o recurso ordinário da reclamante, rejeitar a preliminar de negativa de prestação juridicional e no mérito negar-lhe provimento. Ok. Sebargador Tassiria. Estou de acordo, presidente. Eu também estou de acordo. Eu boto aqui o texto todo porque quando os colegas para se lembrar, né? Para se lembrar, né? Para se lembrar qual era o nome anterior, né? Então fica proclamado o resultado nos termos agora lidos. Próximo. A sala com dez processos relatou o desembargador Rebonato. número 581-49-2021-2021-2021-07. Recorrente Harrison, Manuel Dias da Silva e reclamado o trecho industrial de acartonados SA. Na sessão de 23 de agosto, o processo foi adiado por determinação do relator Rebonato. nenhum desembargador chegou a votar as partes já sustentaram ok, os advogados não estão presentes e então proclamando o resultado por unanimidade conhecido o recurso ordinário e no mérito negar o provimento ok 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 A sala com dez processos, relator desembargador Rebonato, número 1450-87, ano 2022, 33ª Vara. Recorrentes, também recorridos, Pedro de Souza Xavier e Copral Comércio e Navegação Limitada. Na sessão de 23 de agosto de 2023, o processo foi adiado por determinação do relator Rebonato. O doutor Lucas Ruquinhaca, pela empresa, já fez sustentação oral na sessão de 28 de junho de 2023. O advogado não está presente, né? Então, proclame o resultado. Por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada e no mérito negar o provimento. Conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e no mérito dar do parcial provimento para deferir os reflexos do adicional de periculosidade em aviso prévio, 13º salário, préis mais um terço, FGTS mais 40%. Custos de R$ 700,00 sobre novo valor arbitrário provisoriamente a condenação de R$ 35 mil, a cargo da reclamada. Na sala com 10 processos, o relator desembargador Rebonato, número 655, dígito 02, ano 2022, da 27ª Vara. Recorrentes e também recorridos. Natália Sobreira de Araújo, Instituto Nordeste de Cidadania e Banco do Nordeste do Brasil S.A. Recorrente e recorrida reclamante, pediu sustentação oral através da advogada Nayara Fonseca de Souza. A advogada está ausente, não é? Vamos à proclamação do resultado. Por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários, rejeitar a preliminação citada pelo Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e no mérito, por maioria, da parcial provimento ao recurso do INEC para limitar a condenação da reclamada ao pagamento das diferenças de comissões nos meses em que comprovadamente não tenha recebido dita parcela variável, devendo ser calculados com base na média dos meses anteriores, até o limite de 12 meses anteriores, se houver, com reflexos em horas extras, em 13º salário, em férias acrescidas de 1 terço, em DSR e em FGTS mais 40%, e demais parcelas constantes no TRCT que comprovadamente sofram repercussão das comissões, tal comprovação deverá ser feita na liquidação, negar provimento ao do BNB e parcial provimento ao do reclamante para deferir 3 horas e 40 minutos extras por dia elaborado. Por ocasião dos cálculos, deverão ser observados o adicional de 50%, o período de 2 de setembro de 2019 a 12 de fevereiro de 2021, os dias efetivamente elaborados. A evolução salarial obreira, a integração na base de cálculo do adicional de periculosidade das parcelas com natureza salarial, súmula 191 e 264 do colenso TST, e a incidência de reflexos em aviso prévio indenizado, saldo de salário, décimo terceiro salário, férias acrescidas do texto constitucional, FGTS mais 40% e descanso semanal remunerado, o qual, porém, não inclui os sábados. Deferir 40 minutos de intervalo entre as jornadas suprimidas do período de 2 de setembro de 2019 a 12 de fevereiro de 2021. Por ocasião dos cálculos, deverão ser observados o adicional de 50%, a evolução salarial obreira, os dias efetivamente trabalhados, a integração na base de cálculo do adicional de periculosidade, e das parcelas com natureza salarial, e pagas com habitualidade, sem incidência de reflexos, tendo em vista a nova redação conferida pela Lei 13.467, barra 2017, reforma trabalhista, ao artigo 71, parágrafo 4º da CLT, deferir o pedido de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base da reclamante, artigo 193, parágrafo 1º da CLT, combinado com a súmula 191, inciso 1, do colenso do TST, com reflexos em aviso prévio indenizado, e férias acrescidas de 1 terço, décimos terceiros salários, horas extras, FGTS, indenização de 40%, nos termos do artigo 193, parágrafo 4º da CLT, combinado com o item 1, do anexo 5, da NR16, majorar os honorários devidos ao advogado da autora para o patamar de 15% do valor que resulta na liquidação da sentença, custa de R$ 2.000, sobre o novo valor provisoriamente arbitrário da condenação de R$ 100.000, a cargo dos reclamados. Vencidos, o relator que negava o provimento ao recurso do INEC, o desembargador Tarsísio, que mantinha o indeferimento de 40 minutos de intervalo intra-jornada, suprimido, e deferia o pedido de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base da reclamante, acrescido das comissões, e o desembargador Plauto, que mantinha o indeferimento do adicional de periculosidade excluído da condenação às diferenças de RV. Na sala com 10 processos, desembargador Rebonato, é o relator, número 966, dígito 39, ano 2020, segunda vara. Recorrentes, também recorridos, Maria da Conceição Freire de Souza, Minerva S.A. Pela empresa, pede sustentação oral, doutora... Ei, boa tarde, estão me ouvindo? Cavanhá, e eu, Angélica Filotri, é o que? Ei, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Ei, boa tarde, sou eu, Angélica, que eu vou sustentar pela parte da Minerva. Nossa, é, só um instantinho. É bom, beleza. Lê a conclusão, por favor, André. Por unanimidade, conhecendo o recurso ordinário da reclamada, Minerva S.A., rejeitar a preliminar do saciamento de defesa e as prejudiciais de mérito quanto à prescrição e no mérito da liparcial provimento para condenar a reclamada a pagamento de honorários sucumbenciais e percentuais de 5% sobre os pedidos julgados em procedentes, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Conhecer o recurso ordinário interposto pela reclamante Maria da Conceição Freire de Souza e no mérito da liparcial provimento para determinar que os feriados sejam incluídos no cálculo dos reflexos das horas-eixos em descanso semanal remunerado, DSR. Arbítrio-se novo provisório valor à condenação no montante de R$ 130 mil, com custos processuais de R$ 2.600, pela reclamada. Doutora Angélica, vai se tentar? Sim, eu vou sim. Excelência. Pode iniciar. Boa tarde a todos, boa tarde a vossos silêncios. Em relação à prescrição, eu gostaria da atenção de vossas silêncios quanto ao fato de que encontram-se prescritos pedidos relacionados ao pagamento das comissões. Tendo em vista que o período que foi reconhecido em sentença, quanto aos postos pagamentos... Seu presidente, doutora, um minuto, eu não estou escutando plenamente a sua sustentação, doutora. Eu não estou... Posso recomeçar? Gostaria, doutora. Pode ser um pouco mais lento. É, um pouco mais lento. Tá. Tudo bem, então. Tá. Eu gostaria da atenção de vossas excelências quanto ao fato de que o período reconhecido em sentença quanto ao suposto pagamento das comissões foi até abril de 2016, sendo que a ação foi distribuída em dezembro de 2020, ou seja, passados cinco anos do fato. E conforme o entendimento jurisprudencial do colendo TST, por não se tratar de direito assegurado em lei, as comissões estão sujeitas à prescrição total nos termos da súmula 294 do colendo TST. Sendo este também o entendimento aplicado por essa turma em casos análogos, conforme foi demonstrado em sede de recurso ordinário. Nesse sentido, requer a revisão da sentença para que seja reconhecido o pedido... ... ... ... ... ... Doutora, só um instante, o final aí do... ... ... ... Oi? Oi, estou ouvindo. Doutora, no final do item anterior, ficou picotando, mas não deu para entender. A senhora pede a prescrição, é isso, não é? Isso, isso. Aí, quanto ao tópico... ... Encerra esse tema. Aí, quanto ao tópico da integração dos valores relativos ao pagamento de diário-viagem, a gente pede pela revisão da referida sentença, não se inclui nos salários a diário-viagem, e a mera habitualidade ou mesmo a ausência de prestação de contas não transforma a natureza das referidas verbas em salarial. É importante destacar também o fato de que a verba diária-viagem pagar a recorrida nunca ultrapassou 50% do seu salário mensal, de forma que se deve presumir que são destituídas de natureza salarial, conforme o entendimento dessa turma, também apresentada em sede de recurso. Também não foram produzidas provas suficientemente sólidas que afastem a presunção de natureza indenizatória da verba, devendo assim ser excluída. a condenação de integração e o pagamento de reflexos. Posso prosseguir ou teve algum... Não, pode prosseguir. Algum corte. Pode prosseguir. E, por fim, quanto ao tópico de horas extras. Com o máximo respeito à proposta de voto de vossas excelências, a sentença deve ser revista insistindo pela aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT, pelo fato de haver o registro da exceção expresso na carteira de trabalho da requerente. Vale destacar também essa digníssima turma que diversas vezes já julgou feitos de trabalhadores externos, concluindo, pela maioria das vezes, pelo afastamento da condenação em horas extraordinárias, por entender que o trabalho externo, apenas de forma excepcional, se dá sobre o controle de jornada. Conforme julgados, também é... Nesses sentidos... Doutora... Está falhando aqui, a excelência reconhecida. Considerem que, embora... Está ruim a conexão. para conseguir... Que embora... A recorrida... Utilizar... A CID aqui... Doutora Angélica, está me ouvindo? ... ... ... ... É que está picotando, a conexão está ruim. Internet. ... Eu posso só tentar finalizar... Foi não. Foi não. Os doutores... Os doutores estão me escutando? Doutora, só um minutinho, doutor. Fica, doutor. Os últimos cinco minutos, nós não vimos nada da senhora. A senhora concluiu, só pode concluir, mas a sua mensagem não chegou a nós. Tá, qual foi a última coisa? Com relação a esse último ponto só, né? Porque com relação aos outros, a gente... De hora é isso, cara. É, só esse último ponto, de hora extra. Tá, então vou tentar fazer um breve resumo. Posso dar... Andamento? Posso dar seguimento? Pode continuar. Eu peço pela atenção, porque na carteira de trabalho da reclamante, está quanto expresso a impossibilidade do controle de horas. Está expresso na própria carteira, à exceção do artigo 62, inciso 1 da CLT. Quanto à possibilidade de controle de jornada pelo celular, peço atenção também que o celular era utilizado unicamente para finalizar as vendas. Não sendo possível o rastreamento nem a fiscalização de horário por ele. E é isso que eu queria falar sobre hora extras. Era isso que eu tinha para trazer na tribuna. Peço obrigada a atenção de todos. Foi não. Obrigado, doutora Angélica. Embargador Rebonato. Bom, são os tópicos atacados levantados com muita propriedade pela doutora, um pouco prejudicado pelo problema de comunicação, mas, perfeitamente, deu para entender. a questão da prescrição. Lei 1410. A teor do artigo 8º para o primeiro CLT e sendo o direito do trabalho ramo do direito privado, a suspensão da prescrição prevista na lei 1410, 2020, é plenamente aplicável ao caso. assim, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 07.12.2020 e considerando a suspensão da prescrição no período 12.06.2020 a 30.10.2020 pela lei em comento correto entendimento do juiz de primeiro ao fixar como marco prescricional o dia 19.07.2015. A questão da prescrição total das comissões. No caso, inexiste a alegada prescrição total das comissões, uma vez que a reclamante exerceu seu direito dentro do prazo de cinco anos, contados a partir da data da supressão desta, em maio de 2016. Aditivo contratual, segundo aditivo contratual, razão pela qual, respeitado o bienio da extinção do contrato de trabalho, a obreira poderia pleitear as diferenças de comissões até maio de 2021, de acordo com o artigo 7º, inciso 39, 29 da Constituição Federal. Finalmente, a questão das horas extras. O conjunto fático probatório, e a prova, em especial a prova testemunhal, evidencia que, na realidade, existiu a possibilidade de aferição e controle da jornada obreira, pois havia reuniões diárias, matinais e vespertinas com os vendedores, através de contato telefônico. Os vendedores registravam as vendas diárias em sistemas eletrônicos próprios da empresa, através de tablet ou aparelho celular. os vendedores precisavam estar sempre logados no referido sistema para efetuar as suas vendas. Havia, então, possibilidade real de controle da jornada pela empresa, das atividades externas realizadas pela reclamante, enquanto vendedora. Por essa razão, sim, finalmente, a questão dos honorários. Em atenção à decisão do STF, acima narradas, impõe-se a reforma parcial do julgado para condenar a reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais do percentual de 5% sobre os pedidos julgados em procedentes, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 791-A, parágrafo segundo da CRT. Senhor presidente, é assim como voto. Fernão, desembargador Tarsívia. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. A proclamação do resultado fica nos termos que foram lidos inicialmente. Doutora Angélica, obrigada, boa tarde, felicidades. Obrigada, peço licença para me retirar. Foi não, obrigado. Próximo. Na sala com dez processos, desembargador Rebonato é o relator número 1691, dígito 40, ano 2016, da década primeira vara. Recorrentes também recorridos, Francisco Edton Costa e Zopone, Engenharia e Comércio Limitada. Na sessão de 30 de agosto, o processo foi adiado por falta de quórum. Empresa recorrente recorrida está pedindo sustentação oral através do doutor Carlos Eduardo Menezes de Aspera. Veio a conclusão, por favor. Está presente. Boa tarde a todos, estamos escutando? Boa tarde. a conclusão, por favor. Por unanimidade, conhecido o recurso ordinário da reclamada, rejeitar a preliminar e no mérito dar-lhe parcial por provimento para limitar a condenação da empresa ao pagamento de auxílio alimentação aos meses de maio e agosto de 2013, julho de 2014 e abril a junho de 2015. Observados os valores previstos na cláusula 13ª das Convenções Coletivas de Trabalho e Ds 44F 2170, 95526FC e 3C2E28D. Determinar que antes do início da execução seja realizada na primeira instância a revisão e eventual correção dos cálculos elaborados pela contadoria da vara de origem. Observados os argumentos apresentados pelo autor em seu recurso ordinário, conhecer do recurso ordinário do reclamante, rejeitar as preliminares e no mérito dar-lhe parcial provimento para condenar a empresa ao pagamento de um acréscimo salarial no percentual de 20% sobre o salário de montador de estruturas metálicas com reflexos em férias mais um terço, gratificação natalina, aviso prévio FGTS mais 40%. Custas de R$ 2.400, calculadas sobre o valor provisoriamente arbitrado à condenação de R$ 120.000. Ok. Vai sustentado, doutor Carlos. Vou sim, Excelências. Pois não. Pode iniciar, então. Boa tarde a todos, cumprimento a todos na pessoa do ilustre presidente. Excelências, eu gostaria da atenção de vossas Excelências, eu vou começar aqui pelo tópico da jornada. Analisando-se a sentença, verificamos que a própria sentença tratou como totalmente inverossímil a jornada alegada pelo autor na sua inicial. Porque, se fosse nos levar em conta o que ele alegou na inicial, conforme bem dito pela ilustre magistrada sentenciante, teríamos o fato de que ele estaria trabalhando praticamente 24 horas por dia sem qualquer tipo de descanso físico ou mental. em razão disso, ela corretamente considerou que o ônus da prova estava com o autor. Todavia, pelo fato dos controles de ponto estarem com jornadas invariáveis, ela inverteu o ônus da prova para a reclamada. Isso daí não pode prevalecer com a devida vinha. por quê? Aqui é necessário fazer alguns esclarecimentos sobre as atividades do reclamante. É fato incontroverso que o reclamante executava suas atividades externamente. Os controles de frequência dele ficavam em posse dele e ele era orientado pela empresa, a determinação da empresa é que ele preenchesse os horários diariamente ou seja, no início do mês ele levava um cartão ponto em branco para os seus locais de trabalho porque ele vivia viajando para executar suas atividades e a orientação e determinação da empresa é que ele mesmo preenchesse esses controles de ponto diariamente e ao final do mês ele devolvia para a empresa esses controles devidamente preenchidos e assinados. Dessa maneira, excelência, se os controles estão com jornadas invariáveis, isso se deu por culpa do reclamante a reclamada não tinha como fiscalizar isso porque ele realizava as atividades externamente então não se sabe por que motivo ele acabava botando sempre os mesmos horários todavia apesar da jornada ser invariável em relação aos horários normais por assim dizer analisando-se detidamente os controles de ponto verifica-se que existe a anotação de inúmeras horas extras inúmeras horas extras ele colocava a jornada de início e de término no horário normal de maneira invariável todavia após o término existe a anotação de inúmeras horas extras e os olerites e os comprovantes de pagamento comprovam que todas elas foram devidamente quitadas dessa maneira nós entendemos que o fato dos controles estarem com jornadas invariáveis não gerariam nesse caso específico em razão de tudo isso que foi dito a aplicação a invalidade dos controles de frequência porque era obrigação do reclamante fazer esse preenchimento ele que não sabe se por que motivo preencheu de maneira invariável mas volto a frisar existe a anotação de diversas horas extras por isso nós entendemos que o ônus da prova continuou com o reclamante e desse ônus ele não se desvencilhou a contempo primeiro porque na sua inicial trouxe uma jornada totalmente inverossímil e em segundo lugar alterou essa jornada em seu depoimento não fazendo nenhuma outra prova no sentido de corroborar suas alegações que as anotações de que os pontos não seriam válidos por esses motivos eu peço rogo a vossas excelências que seja reconsiderado o voto para que sejam considerados válidos os controles de frequência e por conseguinte que sejam indeferidos os pedidos referentes à jornada o segundo tópico que eu gostaria da atenção de vossas excelências é em relação ao auxílio alimentação apesar de ter havido uma reforma parcial na sentença eu rogo a vossas excelências que revejam esse ponto também porque apesar de faltarem de fato alguns olerites que foram os referentes a esses meses que o nobre relator citou há pouco da análise das outras provas documentais que estão no processo em especial as fichas financeiras e os relatórios de pagamento do cartão pancard verifica-se ali que houve nesses meses o pagamento efetivo do auxílio alimentação então dessa maneira apesar de ter havido a falta de alguns olerites os outros documentos em especial as fichas financeiras comprovam que houve o efetivo pagamento então dessa maneira existindo farta prova documental no processo comprovando o pagamento do auxílio alimentação durante todo o vínculo eu peço venha para que vossas excelências reconsiderem o voto neste particular para que seja indeferido totalmente este pedido e por último aqui em relação a questão do acúmulo de função que foi dado provimento ao recurso autoral nesse sentido aqui tem um ponto que vale a pena chamar a atenção de vossas excelências esse tópico foi muito bem descrito na sentença de piso o fato é o seguinte não houve nenhuma alegação tampouco comprovação ou mesmo chegou a ser suscitado pelo reclamante durante todo o processo de que ele teria tido a sua jornada de trabalho alterada em razão de outras funções que ele teve que desempenhar note que sempre a jornada dele ele alegou que sempre foi a mesma então não houve nenhuma alteração da sua jornada de trabalho por outro lado a gente sabe existe o princípio da máxima colaboração do empregado para com o seu empregador então dessa maneira ainda que restasse provado que ele executou outras tarefas diversas daquela da função própria dele verifica-se que isso não acarretou nenhum prejuízo para o reclamante pois ele não teve que alongar a sua jornada ele continuou ele sempre trabalhou dentro da mesma jornada e isso daí comprova e aplica por conseguinte o princípio da máxima colaboração do empregado com o seu empregador então por esse motivo em especial o fato de que nunca houve alteração da jornada do reclamante ainda que porventura ele e não restou provado que ele exerceu atividades diversas das quais para as quais foi contratado ainda que tivesse exercido nós entendemos com a devida vênia que ele não sofreu nenhum prejuízo e que isso estaria enquadrado dentro do princípio da máxima colaboração com o empregador por esses motivos eu rogo a vossas excelências que que o voto seja revisto para acatar os argumentos que eu trouxe aqui agora nessa tribuna desde já agradeço a atenção de todos foi não obrigado doutor Carlos desembargador Rebonato obrigado doutor pela brilhante sustentação presidente doutor Rebonato eu eu pretendo pedir vista não sei se o senhor quer já votar logo não eu tenho umas dúvidas aqui ok tá certo ok para que ele não não é é pois não doutor Carlos Eduardo processo o desembargador tá assistindo pediu vista então ele fica aguardando o retorno tá certo ok tá certo excelências eu agradeço a todos desejo a todos um bom final de ano se não os vê-los mais em alguma sessão ainda nesse final de ano que tenham todos um ótimo Natal um feliz ano novo e um bom término de sessão muito obrigado obrigado desejamos o mesmo para o senhor e família obrigado boa tarde felicidade boa tarde mais alguma coisa André concluímos então concluímos a pauta alguma coisa mais acrescentar esta pauta eu gostaria de saber se você tem informação da secretaria o meu sal passivo quantos tem ainda na na turma ela vai ver aqui acho que deve ter bem poucos agora né ele precisa tem uma forma de você ver não eu só queria saber mais ou menos para pedir de preferência novamente um pedido uma um dia numa pauta exatamente que eu gostaria independente do independente do saldo eu gostaria que fosse concentrado ou numa ordinária e se quiserem também pela manhã numa ordinária também eu estou disposto a a resolver o nosso assunto tá certo independente do saldo eu acredito que não são muitos não ela diz que tem 10 e mais esses 3 de 8 então tem 13 né não precisa ser uma especial uma extraordinária especial eu posso vir numa manhã certo eu posso vir numa manhã previamente avisado e liquidaria a questão eu vou ver com ela aqui como é que já estão as pautas para frente nós nós temos poucos dias agora já disponíveis nós vamos ter 13 14 13 ordinária e 14 extraordinária já está marcado fico à disposição se puder incluir alguma coisa de preferência quando inclui tudo para a gente tentar resolver tá certo a gente vai ver aqui como é que faz obrigado alguma coisa mais doutor Nicodemos então nada mais havendo agradecendo a colaboração de todos declaro encerrada a sessão obriga a isso tchau 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 Obrigado.